Paris Paris Teu rio é o rio Sena Paris Paris Tens loira mas não tens morena De lindas mulheres De olhos azuis Tu és a cidade luz Paris Paris eterna Mas eu gosto muito mais do leme Paris Paris Teu rio é o rio Sena Paris Tens loira mas não tens morena De lindas mulheres De olhos azuis Tu és a cidade luz Paris Paris eterna Mas eu gosto mais do leme Quando eu cheguei De alegria chorei E achei o rio lindo como é Disquei 4-3-0-0-2-3 Amor Como é que vai você Paris Paris Teu rio é o rio Sena Paris 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 Tens loira mas não tens morena Que lindas mulheres De olhos azuis Tu és a cidade luz Paris Paris eterna Mas eu gosto muito mais do leme Paris 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 Tens loira mas não tens mais dores Paris Paris Teu rio é o rio Sena Paris Paris Tens loira mas não tens morena Que lindas mulheres De olhos azuis Tu és a cidade luz Paris Paris eterna Mas eu gosto mais do leme I I Amém